Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, no vídeo de hoje eu trouxe uma receita muito poderosa, naturalmente caseira, comprovada cientificamente para você acabar com a sua quebra do seu cabelo. Se o seu cabelo está opaco, sem brilho, ralo, fino, quebradiço, ele está cheio de pontas duplas, um cabelo muito seco, que você faz hidratação, nutrição, reconstrução e parece que você não fez nada, pois nesse vídeo eu vou te ensinar um tratamento caseiro, uma mistura secreta, poderosa, para você estar salvando o seu cabelo aí na sua casa, gastando bem pouco. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve nele, também me segue lá no Instagram, no arroba dicasdacrisigone, nas quarta-feiras eu estou respondendo as perguntas das caixinhas, também já deixa o seu like aqui neste vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Então, amores, como eu falei, se você está com problema de corte químico, seu cabelo está horrível, o bagaço da laranja está mais bonito do que o seu cabelo, pois nesse vídeo eu vou te ensinar um tratamento muito eficaz, que você vai conseguir recuperar o seu cabelo em casa. Eu recebo na minha caixinha de perguntas e lá no direct do meu Instagram, muitas, muitas meninas vêm com esse problema, né? Do cabelo muito ressecado, quebradiço, poroso, um cabelo sem vida e vocês querem a solução imediata para isso, para recuperar realmente. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar, tá? Porque realmente o negócio funciona e tem resultado na primeira aplicação. Então, vamos lá para a receita que vocês vão adorar, porque com certeza aí vocês vão fazer e vão me agradecer aqui nos comentários, tá bom? Para a nossa receitinha nós vamos utilizar uma folha de babosa, popularmente conhecida como aloe vera. Ela é muito poderosa para tratar um cabelo danificado, poroso, quebradiço, ressecado, sem vida, cheio de frizz. E um cabelo que está muito ralo. Ela tem muitas vitaminas B1, B2, B6, B12, A, vitamina E, vitamina C, além de minerais e também aminoácidos para recuperar esse cabelo que está destruído, tá? Então, se você está com esse tipo de problema com cabelo horrível, você vai ver o que essa maravilha aqui faz. Então, eu vou lavar uma folha de aloe vera, vou deixar algumas horas escorrendo o veneno, tá? Que é a aloína e vou cortar ela e passar no liquidificador somente o gel que vou mostrar agora para vocês. E daí, depois desse tempo que escorreu todo aquele veneno, você vai retirar o gel, né? Com a ajuda de uma faca ou de uma colher para a gente passar aqui no liquidificador até virar um sumo mesmo, tá? Vocês vão ver que fica um sumo muito, muito baboso mesmo. E aí, como podem ver aqui, já cortei toda a babosa, tirei somente o gel e vamos para o próximo ingrediente. E o nosso próximo ingrediente é aqui, o vinagre de maçã, que eu amo e recomendo para você que está com o cabelo danificado, com as cutículas muito, muito abertas, seu cabelo não absorve hidratação, nutrição, reconstrução, parece que você lava o cabelo hoje e amanhã o cabelo está do mesmo jeito. Pois então, você precisa utilizar o vinagre de maçã. Ele é um poderoso acidificante para tratar um cabelo poroso, deixando as cutículas fechadas, hidratando seus cabelos, tratando pontas duplas, ressecadas, um cabelo quebradiço. Vai equilibrar o pH. Então, eu te recomendo estar utilizando esse vinagre de maçã para tratar o seu cabelo que está sem hidratação, quando você faz e não vê resultado. Então, nós vamos utilizar duas colheres bem cheias de vinagre de maçã, aqui junto com essa misturinha do aloe vera, para a gente agora fazer o somo, né, dessa mistura. Vou passar bem no liquidificador. E aí eu coloco essa mistura aqui no recipiente de plástico e vou vir agora com o último ingrediente para a gente aqui acrescentar nessa mistura poderosa. O ingrediente que eu vou utilizar é o depantenol, a vitamina pró, vitamina B5, o dexpanthenol, que é um maravilhoso hidratante para os cabelos, retirando todo o ressecamento, deixando o cabelo muito macio, muito mais saudável. Eu estou utilizando aqui esse concentrado, tá, de depantenol, né, que é da Capsulin. Isso aqui é uma maravilha para o seu cabelo. Se você ainda não utilizou, eu recomendo você ir atrás e comprar, tá? Se você não tiver esse aqui, você pode usar o Bepantol, aqueles que vendem na farmácia, o Bepantol líquido, tá? Então, eu vou utilizar em torno aqui do vidro de 20ml. Mas se você for utilizar o depantenol, o Bepantol, né, no caso, aquele que vem líquido também, você pode utilizar uma tampinha a duas, tá? E aí, nós vamos misturar bem essa receita aqui. Eu não coloquei nenhum creme de hidratação, como vocês viram aqui, tá? Porque essa mistura, por si só, ela já vai fazer o efeito que é necessário e preciso que você vai adorar e vai ter o resultado na primeira aplicação. Mas se você quiser adicionar umas duas colheres de um creme de hidratação da sua preferência, fique à vontade, tá? Mas eu não coloquei nada porque não foi necessário pra mim. Com os cabelos lavados, duas vezes com o shampoo, eu vou deixar ele úmido, retirando todo o excesso da água, tá? E vou aplicar essa mistura aqui, da forma que vocês vão ver agora. Gente, quando você vai aplicando essa mistura aqui nos cabelos, você já vai notando o cabelo desmaiando. É sério, vocês têm que testar, porque o cabelo já absorve esse tratamento aqui na mesma hora. O cabelo já começa a ter efeito. Já sendo o cabelo mais macio, dá um corpado já na hora, você não tem noção. Isso aqui é muito bom, é muito relaxante, muito, muito satisfatório. Recomendo a você fazer, que o brilho já vai ali ficando no cabelo. Podem ver que já tá bem, bem brilhoso o cabelo e eu nem terminei de aplicar. Fica surreal o resultado. Muito macio, muito, muito maravilhoso. Vale a pena você tá utilizando. Então, depois de ter aplicado em todo o cabelo, mexinha por mexinha, eu vou colocar na minha touca de alumínio por uma hora. Depois eu vou enxaguar abundantemente. Não precisa você usar condicionador, tá? E aí, é só finalizar da forma que você quiser. Não precisa fazer fonte de calor. E o resultado é esse. Você vai sentir seu cabelo mais encorpado, brilhoso, macio, muito, muito, sedoso, maravilhoso. Procura o defeito nele, você não vai achar. Toda a porosidade vai sumir, ressecamento, frizz, todo o cabelo embaraçado, aquele bagaço da laranja, o cabelo detonado, você vai ver que vai desaparecer. O cabelo fica muito, muito mais saudável, bonito. Você vai notar a cada aplicação que o seu cabelo vai ficar perfeito. Então, vocês têm que testar essa receita, fazendo o cabelo de vocês, porque vocês vão ter realmente aquele resultado que vocês estão precisando. Eu garanto pra você que essa receita aqui realmente faz efeito. E você vai ficar satisfeita e satisfeito, porque o bicho aqui, ó, é babadeiro. Receita maravilhosa mesmo. Você nunca viu algo igual. Vai ver nessa receita aqui. Então, amores, como vocês viram aí, a receita é muito, muito eficaz e poderosa pra você tá fazendo aí na sua casa uma a duas vezes por semana, dependendo do estado do seu cabelo, tá? Então, comenta aqui nos comentários o que é que você achou dessa receita. Qualquer tipo de cabelo pode tá fazendo, principalmente você que tem um cabelo detonado, tá? Vai fazer essa receita. E vem aqui comentar nos comentários que o cabelo vai ficar muito, muito top, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!